Com ofenda de amor e sacrifício Quero minha vida a te negar Com ofenda a viver teu altar Com ofenda de amor e sacrifício Quero minha vida a te negar Com ofenda de amor e sacrifício Quero minha vida a te negar Faça o que está em teu coração E pra cada dia que eu quero mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado, Senhor Sendo O que é o seu santo aí?